Oi pessoal, eu sou o Gabriel do NTP e hoje eu vou mostrar para vocês como funciona o nosso fluxograma do trabalho de Inbound Marketing. Bem, todo trabalho de Inbound Marketing começa a partir de um briefing, então você tem exatamente as necessidades do cliente, mas muitas vezes essas necessidades do cliente elas precisam ser revisadas ponto a ponto e é isso que a gente aborda na etapa de planejamento. A etapa de planejamento ela consiste em definição do ICP, que é a definição do cliente ideal, ICP significa Ideal Client Profile em inglês, definição da By Persona, que é justamente a personificação desse ICP, ou seja, se o Ideal Client Profile é a empresa que você deseja prospectar, a persona é justamente a pessoa dentro dessa empresa que você vai prospectar, então ela pode ser às vezes um influenciador da decisão de compra final, ou até mesmo o comprador final. Não necessariamente uma dessas duas pessoas, mas ajuda a identificar esse caminho. Com, também, na etapa de planejamento a gente faz o trabalho de identificação da Brand Persona, então como a sua marca quer se posicionar na internet, e também a análise de benchmarking. A análise de benchmarking ela não necessariamente é feita com só a concorrência, mas também alguma outra empresa referência no segmento ou adjunto, que é interessante você manter às vezes uma mesma linguagem, ou utilizar algumas táticas. Com todas essas etapas prontas a gente consegue definir a SWOT, que é as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças que a sua empresa pode ter dentro do online. E com isso, bem mapeado, a gente consegue fazer o Hero Statement, que é a dor máxima que a gente consegue captar e atender à necessidade do cliente. A partir dessa dor principal, essa dor máxima que a gente tem, no caso o cliente tem, e a nossa empresa consegue gerir isso, obviamente através do produto e do serviço que ela vende, a gente consegue fazer a estruturação da pauta de conteúdo. Essa pauta de conteúdo, ela não necessariamente passa pela criação de novos conteúdos, mas caso há histórico, a gente pode fazer também a revisão desses conteúdos e até o repurposing, ou seja, readaptar de acordo com a melhor estratégia possível, baseado na nossa SWOT, na nossa Band Persona, na Bair Persona e também nos Benchmarkings. Todas essas ações, a partir da fase de atração, elas vão ser embasadas através do planejamento. Beleza, com nossos conteúdos remodelados, nossos conteúdos revisados ou até mesmo criados do zero, a gente entra na parte de atração propriamente dita na questão de compra de mídia. Pode ser feito de forma orgânica, através das redes sociais, de um blog ou tudo mais, mas um dos pilares da consultoria de inbound é o impulsionamento da mídia. Até por uma questão de prazo de projeto, o impulsionamento acelera muito essa questão. Então você consegue começar a preencher o funil, justamente de inbound, muito a partir do impulsionamento. Então a gente trabalha com Facebook, Insta, Google Ads e LinkedIn Ads também. Isso caracteriza normalmente o primeiro contato com a marca. A partir daí, desse primeiro contato nas redes sociais com o link, a gente capta esse contato, seja via pop-up, seja via um formulário, que normalmente vai estar em uma landing page, e isso vai gerar um cadastro. A partir desse cadastro, a gente entra na fase de nutrição. A fase de nutrição, ela compreende que a gente vai mostrar para esse lead cadastrado diversos conteúdos, e esses conteúdos, a partir do interesse dele, a gente começa a medir o grau de engajamento que ele tem com a nossa marca, com a nossa empresa. Esses conteúdos não necessariamente vão ser só por e-mail, como é normalmente utilizado, mas as ferramentas de inbound marketing e a nossa metodologia já permite que a gente consiga entender o comportamento do lead em diversos canais. Então se ele navega pelo nosso site também, mas não necessariamente ele abriu isso através de um link, a gente consegue captar e determinar um score diferente. Então o conteúdo, ele vai a partir do próprio conteúdo mesmo, e não só necessariamente do e-mail, como é usual. É importante identificar essa leitura, esse engajamento, ou até uma resposta, porque isso vai determinar o quanto o nosso lead está sendo nutrido, o quanto ele está interessado no nosso assunto. A intenção, com o trabalho de inbound, é deixar o lead engajado o maior tempo possível, para a gente entender a real necessidade dele. E se há uma necessidade que nós conseguimos suprir através da dor máxima, se ele compartilha dessa dor, a gente abaixa ele para o funil. Então, identificando essa dor, se ele engaja, a gente atribui um score. Se ele clicou no conteúdo e abriu através de um e-mail, ele está engajando em dois pontos diferentes, a gente tem mais pontos, e a partir daí a gente faz a checagem. Normalmente, automaticamente pela plataforma, mas às vezes manualmente também. Desse entendimento, o lead está próximo para passar para uma abordagem comercial? Sim ou não? Se sim, ou seja, se ele tem score, ele entra na fase de oportunidade, passando assim para o fluxo de CRM, o fluxo de vendas propriamente dito. Caso não, a gente continua nutrindo ele. Ele tendo engajamento, ele passa. Então, a intenção aqui é realmente identificar quando o cliente está afim de passar para uma etapa comercial, quando o nosso prospect está afim de passar para uma etapa comercial e eventualmente se tornar um cliente, ou não. Caso contrário, a gente continua oferecendo o conteúdo para ele e promovendo conhecimento até para ele entrar no nosso perfil de cliente ideal. Ok? Caso vocês tenham alguma dúvida, podem me chamar também, o meu e-mail é gabriel.notopo.com ou chamar o nosso time comercial que vai ajudar vocês com qualquer outra dúvida. Até mais! Tchau! Tchau!